Segundo ano, 15 de abril, presta atenção na carga dessa carreta. É exclusivo essas imagens que você só vê aqui. Polícia Rodoviária Federal fazendo uma blitz ali na BR-369, pertinho do nosso Parque de Exposições Neibraga. Ó o motorista aí, ó. Uma carga com mais de 500 mil carteiras de cigarro. Adorei essa frase, hein? É, os contrabandistas levaram fumo da polícia. Tudo apreendido. Os detalhes pra abrir o cidade e pra começar a semana com a nossa Laiane Enns. A abordagem foi na BR-369, próximo ao Parque de Exposições Neibraga. Os policiais rodoviários federais desconfiaram da atitude suspeita do motorista e resolveram verificar a carga da carreta com placas de chancherê em Santa Catarina. Quando a polícia abriu o compartimento, já encontrou as caixas de cigarros contrabandeados uma por cima da outra. O motorista de 39 anos, que não foi identificado pela PRF, foi preso em flagrante. A carreta é de câmara fria, utilizada então pra transportar carnes ou até mesmo frios. Geralmente essa é uma estratégia dos criminosos, justamente pra poder driblar a fiscalização. Vou conversar aqui agora com o Bruno Oliveira, o policial rodoviário federal, um dos que participaram também desse serviço, dessa abordagem, né Bruno? É uma estratégia então dos criminosos, inclusive até mesmo na última apreensão realizada pela PRF, seria o mesmo estilo de veículo. Exatamente, eles estão utilizando esse modo desoperante com essa característica de veículo. É um veículo que cabe em bastante quantidade e é recorrente já. A polícia do governo federal tem intensificado essa fiscalização, essa abordagem foi uma fiscalização de rotina, e foi solicitado o documento do veículo, solicitada a nota fiscal, quando tornou não havia, quando foi pedido pra abrir o compartimento de carga, foi visualizado a grande quantidade de cigarro. E o que ele alega? Na verdade, ali, quando ele viu que já tinha descoberto o ilícito, ele alegou que pegou em um Moarama e ele vai pra Londrina, ponto final, não soube dizer de quem pegou, aquela velha história, né? Velha história, e nem quanto receberia pelo transporte? A princípio eu perguntei, falou que receberia R$ 1.500,00. Alegou que estava desempregado, aquelas coisas, e realmente, só pegou de Moarama e trazer pra Londrina. Uma pessoa que já tinha passagem pela polícia? Estamos levantando por enquanto, mas a princípio não. Olha, falou que é a primeira vez que ele foi detido. O motorista foi levado para a sede da Polícia Federal em Londrina. Já a carreta, para o pátio da Receita Federal, para ser feita a contagem das caixas, que pode ultrapassar 500 mil maços de cigarros. Essa grande quantidade de cigarro, desde que seja de origem estrangeira, já passa a ser ilegal. Independente se o cigarro é vendido aqui no Brasil de forma lícita, porém, se ele vier de forma estrangeira, sem o devido imposto, sem devida tributação, passa a ser ilegal e passa a ser crime grave. É, nesse caso aí não dá, tá, pra trazer cigarro do Paraguai, de outro lugar. Ah, Juliano, mas e se eles pagarem o imposto aqui? Não dá. É a legislação que prevê que só o cigarro é fabricado no país. A lei permite que se faça a importação só de charutos, de alguns outros derivados do fumo, mas não exatamente do cigarro, tá? Então tudo isso aí agora é apreendido, e aí fica esperando, né, uma determinação judicial, que às vezes demora um pouco, pra que toda a carga possa ser incinerada, e o motorista vai ter que responder por isso, e claro, ou ele responde sozinho, ou ele entrega quem é que o contratou pra transportar a carga, afinal de contas, 500 mil maços, 500 mil carteiras de cigarro. Não adianta ele falar que era dele, né? Ah, eu comprei ele aí pra fumar, eu fumo bastante, eu quero guardar pro resto da vida, né? Não vai convencer.